Mãe, você viu o meu jogo de massinha? No quarto, filha. O que foi, Ana? Você não se deu conta, né? Ela me chamou de mãe. Tá pronta, filha? É a sua mãe. Oi. Oi. Eu vim buscar a Júlia. Ela tá terminando de se vestir. Ju, anda logo, senão você chega atrasada. Tudo bem? Tá tudo certo. Acho melhor eu pegar um casaco pra ela. Mas tá calor lá fora. Não, mas é melhor porque senão se esfriar ela vai ficar com dor de garganta. Mas... Mas se você achar que não precisa... Não. Você tem mais experiência com ela. Vamos, filha, vamos. Olha lá. Você já pensou em colocar ela pra jogar tênis, não? Já. Pensar eu já pensei, sim. Mas acho que eu fiquei traumatizada com a minha mãe me empurrando pras quadras desde pequena. Prefiro que isso parta dela, sabe, Lúcio? Se ela me pedir, eu levo. Agora se não... Lúcio, você consegue me pôr lá em cima daquela árvore? Ô, Ju, toda hora você pede isso pro Lúcio. Fica aqui com a gente um pouquinho, fica. Mas é que ele é o único que consegue. Porque ele é grandão. Isso lá é verdade. E a Ana é pequenininha. É, a sua Ana é baixinha. Mas ela também enquadra, fica enorme, sabia? De que tamanho? É só um jeito de dizer. É que a sua mãe é muito boa, é boa demais. Inclusive como técnica, passando o que ela sabe pros alunos. Por falar nisso, você vai ver o torneio amanhã? Eu vou? Se você quiser, eu quero. Então vamos fazer o seguinte. A sua mãe vai estar muito ocupada trabalhando. Eu prometo que vou arranjar um jeito da gente ver uns jogos, combinado? Bom, agora eu preciso ir. A Laura tá chegando, eu tenho que ir até o aeroporto. Quem é a Laura? Laura é a minha namorada. Que bom que ela tá voltando. É, dessa vez ela foi só dar um apoio pra uma equipe de médicos no Haiti. Eu vou nessa, senão eu perco o meu horário. Meu beijo. Quando é que você vai me levar no torneio? Eu prometo que combino com a sua mãe. Tá bom. Agora um abraço. Amor. Eita, lindona. A gente se fala. Obrigada. Ju, quer um suco? Não, obrigada. Como é que tá lá o trabalho? Me conta. Ai, tá ótimo, Alice. Eu nem sabia que tinha treinadora dentro de mim, sabe? Mas eu tô adorando. Nossa. Mamãe, você viu o meu jogo de massinha? No quarto, filha. O que foi, Ana? Você não se deu conta, né? Ela me chamou de mãe. Pela primeira vez. Amor, amiga. Foi natural. Ela não se deu conta. Foi... Partiu dela. Você não imagina o valor que você tem pra mim? Olha, eu até imagino, mas... Vale mais do que tudo nesse mundo. Tudo. Não tem nada, Alice. Nada, nada que me importe mais. Eu tenho que esperar todos esses anos pra poder ouvir ela dizer mamãe. Eu tô muito feliz. Tu enxuga essas lágrimas e vai lá. Vai lá atrás dela, Ana. Mãe. Mãe. Mãe.